E com muita alegria, tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastra burro, voltou o rastra do rap O li 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 li, o segura vai abalar Rastra pare e já fumou, demorou bom de passar O li 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 li, o segura vai abalar Rastra pare e já fumou, demorou bom de passar Eu sou um rastra, e isso a você não nego O rap do outro também vai ser maior sucesso Mas tudo de verde, amarelo, e vermelho na cidade Tá sendo também no peito, a pátula de Bob Marney Tudo de verde, amarelo, e vermelho na cidade A bala já tem conceito, é o bonde do rastra faz O li 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 li, o segura vai abalar Rastra pare e já fumou, demorou bom de passar O li, 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 o figura vai abalar As trafares já formou, demorou, vão te passar Alô funkeiro, desarme o seu coração Venha de peito aberto, me cante essa canção Cantando tenho certeza, os males vão espantar Curtar essa vida, e vem pro baile pra dançar Dançando pode ser, você encontra alegria Esquece dos problemas, que tem no seu dia a dia É tudo no crema, de paz, amor e amizade E é nesse balo, eu busco a felicidade O li, 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 o figura vai abalar As trafares já formou, demorou, vão te passar O li, 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 o figura vai abalar As trafares já formou, demorou, vão te passar Alô jaqueira, maribondo, a madama, o feijão Voada, feira, igrejinha, porto da pedra e camarão Pra galeras que eu não cito, me desculpe por favor Todas elas consideram, que tem o mesmo valor Sem esquecer o ideal, de todo mundo se unir Mas quem pensou se enganou, nós não vamos desistir Ficou muita alegria Tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastador Voltou o rastador Ficou muita alegria Tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastador Voltou o rastador O li, 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 o figura vai abalar As trafares já formou, demorou, vão te passar O li, 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 o figura vai abalar A safari já formou, demorou, pode passar